Recentemente, uma edite viral do Billy Bruto nos quadrinhos tem ganhado grande atenção na internet. Criada por Clocksman em 10 de julho de 2024, essa animação destaca o momento marcante dos quadrinhos de The Boys, que pode acontecer na série. A música funk utilizada nessa edite é Glory, Slowed, do produtor Ogry Zack, o que contribuiu para a atmosfera poderosa do vídeo. A série The Boys estreou na Amazon Prime Video em 2019 e é uma adaptação da popular série de quadrinhos. Desde então, a série se tornou um dos programas mais assistidos na plataforma, gerando uma infinidade de memes e discussões ao longo dos episódios. Com a quarta temporada chegando ao fim, com o oitavo episódio em 17 de julho, o público está ansioso para a quinta e última temporada, que promete um desfecho épico para a história. A edite viral no TikTok mostra páginas animadas exatamente disso, dos capítulos 64 e 65 dos quadrinhos, onde Billy Bruto invade a Casa Branca para confrontar o Capitão Pátria. Nesse arco, o Capitão Pátria realiza um golpe de estado, reunindo um exército de super-heróis, tomando a Casa Branca e assassinando o presidente. Além disso, descobrimos que Black Noir é um clone do Capitão Pátria. Quando Pátria descobre que Black Noir cometeu crimes em seu nome, eles brigam. Black Noir vence quebrando o maxilar de Pátria e o matando, mas acaba sendo morto por Buncher logo em seguida. Voltando agora à edite, ela rapidamente se espalhou na internet, inspirando recriações e discussões de pessoas hypadas para essa adaptação dos quadrinhos na série. A edite se tornou um modelo de meme no iPhone, com usuários criando legendas, dizendo também que a base saturou. Além disso, a animação foi intitulada Billy Bruto vs 150 Supers. No entanto, é importante observar que, nos quadrinhos, o Billy Bruto não enfrenta todos os super-heróis sozinho. Ele recebe apoio do governo. O Capitão Pátria causou enormes sofrimentos especialmente para o Billy Bruto, e com a quinta temporada se aproximando, está claro que o confronto final vai acontecer. E por isso que essa edite gerou tanta empolgação entre os fãs, que aguardam ansiosos para ver como essa parte crucial dos quadrinhos será retratada na série live-action.